Fala pessoal do Youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa minibase e o povo está trabalhando aqui, viu mano, aqui eu não dou boi para ninguém não, aqui a galera não tem moleza. Eu preciso já começar esse episódio já vendo quem vão ser meus astronautas, né, os foguetes aqui eu mudei a posição deles, essa parte aqui, deixa eu dar uma acelerada aqui nessa parte, a gente vai começar a mexer com a parte dos foguetes aqui nesse episódio e eu quero também depois aproveitar e já começar a trabalhar com esse outro lado aqui também. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer aqui, mas sei lá, eu estou pensando sério, eu vou ter que tomar toda essa parte aqui de baixo aqui, mas por enquanto eu ainda não consigo. Eu fiz uma automaçãozinha aqui para abrir essa porta toda vez que estiver abaixo de 200 graus. Então toda vez que estiver abaixo de 200 graus essa porta vai abrir e vai misturar com esse vapor aqui extremamente quente e aí automaticamente depois na sequência já vai fechar e já vai voltar ao normal aqui. Por enquanto está em 260 graus, mas está baixando o foguete aqui. Mano, essas bombas aqui estão travando, os duplicantes estão tentando toda hora vir aqui pegar material, mas eles não conseguem mais pegar. Aí pronto, alguém fez uma bagunça. Está preso aí, né, Gabriel? Isso aqui tem que sair. Ih, rapaz, eita, teleportou. Cadê ele? Ô, louco. Estou muito rápido, não dá nem para ver. Deixa eu... Estou pensando em colocar um poste aqui, acho que vai ajudar. Bastante minério de cobre e vai derreter, né, o tem que seria de... O voo framito seria o correto. Talvez me ajude a descer um pouco mais rápido. Essas bagaça aqui saem. Essas escadas aqui. Aí, beleza. Eu inverti aqui o lado da... Da saída da porta, inverti para o lado de baixo. Que aí a chance é menor de entrar coisa errada, né. Ok. Você... Hum, 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 tem alguma coisa errada. Aqui está certo. Aqui, vem para cá. Esse foguete é o... Euzli. Vem para cá. E esse foguete é o... Imaginação ousada. Mas só pode ser o outro, né. Eu tenho dois só. Ok. Eu acho que eu passei um cabo em linha reta aqui, ó. Quase certeza. Não, não foi aqui. Então foi o outro. Foi aqui. Não pode, né. Se você fizer um a porta não e ligar em linha reta... Fica um sinal infinito de... Liga e desliga. Fora o lag que dá, né. Aí, beleza. Agora está certo. Vamos lá. Vamos pegar dois... Astronautas aqui. Vou pegar o Cafelipe. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou pegar o Vitor também. Vitor Lopes. Ok. Agora você... Navegação de foguete. E você... Navegação de foguete. Então, agora eu tenho dois astronautas preparados e prontos. Vamos acelerar essa construção. Esta construção e esta construção. Trabalhar, gente. Vamos trabalhar. Ok. Vamos mudar aqui a prioridade dos dois agora. O Cafelipe operar. E aqui é normal. E o Vitor operar. E aqui é normal. Perfeito. Então, agora eles só conseguem quebrar aqui em cima se essa porta abrir, né. Ou se eu for pela parte de cima aqui. Será que eu consigo chegar lá? Estou doido para prender um duplicante, né. Estou doidinho para prender um dupe. Preciso começar a fazer etanol. Preciso começar a fabricar etanol. Se eu começar a fabricar etanol, eu resolvo esse problema aqui da... Da terra poluída. Nove quilos por ciclo. É mais que o dobro do que o limo, né. O limo são quatro... Quatro? Quatro quilos por ciclo o limo. E o telescópio está maluco aqui. Está pesquisando tudo. Vou tirar uma pesquisa. Vamos lá. Cafelipe. Designado. Prioridade nove. Vitor. Prioridade nove. Já tem traje, né. Já tem tudo. Será que faltou? Faltou o sinal. Que eu coloquei no outro e não coloquei nesse. Automação. Sinal aqui. Um aqui. E um aqui. E avisar quando tudo estiver... Ok. Selecionar o destino. Para cá. Iniciar a missão. Decolar foguete. Vai dar trajeto de voo bloqueado. Certo? Mostrar mapa. Selecionar. Iniciar a missão. Eu vou marcar aqui para pausar e dar zoom. Pausar e zoom. Foguete dois. Ok. Ok. Foguete um. Pausar e dar zoom. O que faltou? Pronto. A gente voa ou não voa nesse episódio? Era para ter sido no episódio passado, né. Mas... Tem o quanto de madeira. Eu queria fazer as caminhas de madeira, mas isso eu vou cancelar. Vamos, gente. O Gabriel está vindo. Se tirar esse aqui, acho que já decola. Ou não? Não. Fui. Mandei decolar. E lá vai os bichos. Ó. Sincronizado. Beleza. Vase 1 completa. Tudo ok aqui. Vai fechar. Quando identificar. Já vai fechar de novo. E já vai trazer todo o material que eu preciso para pesquisa. Vamos lá. Pega isso aqui. Obrigado. Aê, Gabriel. Desiste não, mano. Vai lá. Aí vai fechar bem na hora, quer ver? Ele está preso porque acho que ele não consegue sair por aqui. Porque eu coloquei aqui para... Somente vago, né. Somente com vagas. Tem alguém preso ainda. Mas tem vaga. Teria que remover um traje aqui, ó. Pronto. Aí. E entregar o traje aqui de volta. Pronto. Ficou um vaporzinho aqui dentro, né. Dá para controlar essa temperatura aqui dentro. Pior que dá, mano. Pior que dá para controlar essa temperatura para esse vapor voltar a ser líquido. Mas eu não vou mexer com isso agora, não. Estou mais preocupado com a parte de produzir aqui o etanol. Eu não consegui decidir ainda onde eu vou fazer isso. Esse bloquinho aqui já era para eu ter trocado. Desmontar. Desmontar. Eu acho que eu vou fazer aqui nesse canto aqui, ó. Como depois vou fazer mais foguetes aqui. Quanto eu tenho aqui de metal. É, não dá para fazer tudo, né. Teria que ser bloco reforçado, mas... Tá, peraí. Deixa eu só... Medir quanto eu tenho de espaço disponível, que é melhor. Granito mesmo. Tá, vamos supor que seja isso aqui. Ah, eu droga. Eu teria esse espaço aqui dentro para trabalhar. Cada um... Ele consome 500, né. Putz, eu esqueci quanto que é. Cadê? Ele consome 1kg por segundo e gera 500g de etanol. Vou fazer um laboratóriozinho aqui para ele pesquisar já quando vier. Não sei se é que eles estão quebrando, não sei nem o que que é, mano. Deixa eu até desmontar isso aqui. E eu vou... Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. Ó, os sweeps limparam tudo aqui dentro. Quanto eu tenho ainda aqui. Dois ciclos, próxima atividade. Quebrar essas estruturas de fundo. Ficou só vapor aqui. 140 graus. 141. Vai subindo, né. Conforme vai subindo, vai aumentando a temperatura. Tá, deixa eu medir isso aqui. Eu acho que dois é o suficiente. É, eu não posso fazer assim porque eu tenho que dar espaço, né, para o pórtico. O tamanho que eu tenho, na verdade, é... Um, dois, três, quatro. E é exatamente o tamanho dele. Vou precisar mudar isso aqui. Tá errado. Pode parar. Eu não tenho só esse espaço aqui, não. A não ser que eu não lance foguetes desse lado também, né. Porque eu não tenho também todo esse material, não, para ficar lançando foguete o tempo inteiro nessa base aqui. Eu acho melhor é eu pegar firme agora com essa parte aqui de liberar... Esse resfriamento aqui embaixo. Eu não consigo gastar energia. Eu não consigo gastar energia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar... Até porque eu estou trazendo também o calor para cá, né. Ó, está avisando que o foguete voltou. Os dois, avisou os dois ao mesmo tempo. E eu não construí o... Planetário. Deixa eu fazer ele aqui, ó. Para já começar a pesquisa. Isso aqui nem era mais para estar ligado nesse... Mas tá bom, deixa assim. Chega, foguetinho! Foguetinhos! Cadê vocês? Eita! 25% ainda. Ativou cedo. Vou tirar esses negócios daqui porque eles não estão mais conseguindo... Identificar o ponto. Se eu colocasse essas outras turbinas aqui para trabalhar... Eu podia economizar todo... Quanto falta para isso aqui voltar? Um ciclo? Será que eu consigo super pressurizar isso aqui em um ciclo? Quanto tem aqui dentro? Tá, vamos zerar primeiro o gás natural aqui. Vamos zerar primeiro o gás natural aqui. Eu quero mudar esse esquema aqui. Eu falei que não ia super pressurizar porque eu estava com preguiça, mas... Vou super pressurizar sim. Aí voltou. Pode sair do foguete vocês dois. Chega, já passearam. Tem que colocar um robô minerador aqui embaixo, né? Colocar ele aqui assim, ó. Perfeito. Coloca um bicho desse aqui. Puxa um cabo de alta tensão. Pronto. Mais que o suficiente. Ó, certinho o foguete. Beleza. Agora só vai ligar quando estiver acima... De 20. Pior que aqui fica acima de 20, né? Pronto, abaixo de 30 gramas. Perfeito. E aí ele vai desligar. Vamos entrar por aqui. Na verdade, essas duas bombas aqui, elas têm que sair, né? Mas se eu deixar elas aqui também não tem problema, porque elas podem ajudar. Mas o ideal aqui mesmo era... Eu abrir esses dois pontos aqui. Estruturas. Quebrar isso aqui, ó. Descer aqui. Pronto. Este bloco vai ficar aqui. Pronto. Se eu colocar um para baixo, acho que eu consigo pressurizar por dois lados. Se eu fizer assim, ó. Desse lado aqui, eu não preciso... Tá, eu vou tirar e vou fechar logo de uma vez isso aqui. Pronto. Eu poderia deixar essa bomba aqui. De qualquer maneira, eu preciso botar um bloco aqui. A saída de líquidos viria para cá. Eu preciso colocar uma gotinha de alguma coisa aqui. E ele pressurizaria para cima. Basicamente, acho que é isso. Tá rolando a pesquisa? Ok. Um, dois, três. Beleza, tá certo. Sequência tá certa. Quanto falta? 94 segundos. Ai, meu Deus. Ah, mas também ele não vai soltar porque está 19 quilos ali dentro de vapor. Pronto. Traz uma bolinha para cá de petróleo bruto, que é o mais pesado. Nenhuma entrega pendente, claro. Eu tirei aqui o negócio. Porque eles estavam jogando de volta aqui nessas torneiras. Ativar a autoengarrafar. Perdeu um ciclo, né? Meio ciclo para fazer isso. Tira isso. Chega. O ideal mesmo era eu jogar uma gotinha de nafta, né? Bolinha de petróleo aqui. Tudo bem que ela não vai sumir. Desmontos aqui. Duas bombas. Uma aqui, uma aqui. Assim. O fio. Faltou o cano, né? Não, de rocha sedimentar, não. Tama de abate. Vai ter que ser granito mesmo. E você está preso. Nossa, eu não tenho mais nada de rocha igne. Eu gastei tudo na minha rocha igne. Eu posso pingar aqui em cima qualquer coisa. Hum, petróleo bruto de novo. Hum, petróleo bruto de novo. Aqui, acho que é isso. Aqui eu já posso fechar. Secar aqui primeiro. 51 segundos. Pegue essas coisas aqui. Limpe suas tranqueiras. Pesquisa. Bastante dados ainda aí. Cara, eu peguei nos dois planetas, pô. Os dois asteroides. Continua a pesquisa. Fazer tudo, depois eu posso tirar ele de lá. Caramba, podia ter uma saídinha por aqui, né? Vou mexer nos foguetes pelo lado de fora. Seria interessante. Deixar essa parte inteira de dentro aqui pra base. Toma o churrasco. Saiu uma água aqui no chão aqui. O que eu aprontei aqui, mano? Tem água no chão aqui. Opa, deu uma esquentada ali. Acho que a terra tá quente. Ó. Temperatura corporal. Que estranho. Isso aqui tá indo a quanto pra lá, então? Essa água que tá saindo daqui. 24 graus. Vamos diminuir um pouco isso aqui. Pra 20, então. O maurão tá preso. É, de novo largaram o traje aqui, né? Mano, oxigênio e hidrogênio tá de boa. Caramba, eles não alcançaram aqui. Então, esses dois foguetes aqui, eles praticamente não servem mais pra nada. O correto mesmo é eu destruir. Desmontar os dois. Eles já fizeram o que tinha que fazer. Eu posso até lançar eles de novo. Cada um vai me trazer de volta 10... 10 de pesquisa. Mesmo sem ter nada pra pesquisar. Então, aqui traria 50 e aqui mais 50. Traria 100. Eles não tão fazendo nada. Então, vai lá, vai. Carregar os dois. E buscar mais pesquisa. Mesmo que seja no mesmo asteroide. Porque agora eu só vou... O que que eu preciso aqui? Eu precisaria aqui de um sensor, né? Na verdade, eu não preciso. Eu posso deixar isso aqui ligado o tempo todo mesmo. Liga a outra. E aqui eu coloco o cano. Vamos aqui. E remover esse aqui. Porque aqui eu vou colocar a bálvula. Pronto. Opa. Material errado. Vixe, Maria. Eu vou encher de vapor lá dentro. Deve ter colocado aqui. Falta a pressão, né? Esqueci. Agora sim. A bálvula de aço aqui. E com isso, eu posso... Simplesmente remover... Esses daqui. E deixar só aquele buffer lá da... Da cozinha. Ai, meu Deus. Foi pra cozinha. Já tá acima de 20 quilos aqui. Mas já também já acabou, né? Acabou. O que que eu preciso pingar ali em cima? Qualquer coisa que não seja petróleo bruto. Se eu pingar água... Pode acabar gerando vapor. É pouca coisa. Mas eu vou fazer isso mesmo com água. Essa água aqui não. Água de esgoto mesmo. Puxo aqui mais uma prioridade pra cá. Que aqui quase nunca vai... Vai pedir água, né? Porque eu tenho que limitar isso aqui pra 0.1. Pronto. Assim eu super pressurizo ali aquela... Isso aqui sai fora. Desmontar. Não, não. Deixa aqui porque... Ó, o vapor tá voltando agora. É que agora é esse cano aqui. Ele conecta aqui. Acho que é isso. E eu puxo o cano agora pra super pressurizar ali. Granito mesmo. Nossa, mano. Pesquisa tá quase... Só porque eu falei. Nossa, essa foi a primeira. Combustão de sólidos. Estranho. Peraí. Quatrocentos. Tá faltando pesquisa, não tá? São trezentos de cada um. Eu pesquisei os dois total. Cada um me daria 250, mas o bônus... De 50 por ter pesquisado tudo. Tá faltando... Tá aqui ainda. Ah, tá aqui. É que eles só não foram pegar. Vou botar uma prioridade 9 aqui. O que eles vão lá buscar. Água poluída vai me dar... Não, não pode ser água poluída. Droga. Mesmo sendo pouca a quantidade, não pode ser água poluída. Pegar dessa saída aqui, ó. Aí, assim. Ocioso, não tem problema. Já vou finalizar o episódio. Só quero só... Que comece a pingar ali. Ah, ainda veio uma bolinha de água poluída. Filha da mãe. Pior que ela vai ficar uns... Cento e poucos ciclos ali agora. Vaporindo embora. Vai soltar aqui meu gás natural. Deixa eu... Tirar isso aqui daqui. Ok, esse vapor vai acabar quebrando a tubulação lá dentro. Mas é só até acabar, né? Vai acabar esse vapor aqui e já era. Ainda tem 5kg de vapor aqui dentro. Tem uma briguinha ainda aqui de gases aqui rolando ainda. O mais importante é isso aqui, ó. Tá subindo. Diminuindo a pressão. Quando ele parar aqui, aí começa a diminuir a pressão de novo do vapor. E fica tudo certo. Beleza. Aqui tá ótimo. Já tô pressurizando aqui a fumarola. Tudo ok. E atrás dessa fumarola aqui... Eu acho que eu consigo... Usando essa água aqui. Eu tô pensando seriamente em utilizar essa água. O problema é que, meu... Não tem pouco alumínio aqui. Tem muito alumínio. Ó, aqui só nesse bloco aqui tem 8 toneladas de alumínio. É muita coisa. O calor específico dele é muito alto. Não é vidro. Se fosse vidro, eu jogaria água aqui. Mas o alumínio não dá pra arriscar, não. Bom, beleza. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho